Senhor presidente e seus vereadores, inicialmente gostaria aqui de cumprimentar o vereador Bruno Cunha por essa data tão importante que é o aniversário, V. Exª no último domingo. Da mesma forma, tem se dado também a nossa servidora Carol, que também faz assistência à nossa comissão de CCJ. Mas eu não podia deixar aqui também de cumprimentar os nossos clubes de gastos e tiros por suas datas importantes que tivemos no dia 1º ontem, inclusive começando às 7 horas da manhã, a Sociedade Velha Central, que completou seus 117 anos ontem, e também a Sociedade Topava Alta, 123 anos, Centro Cultural 25 de julho, 63 anos, e hoje o Clube Nova Aurora, completando seus 55 anos. A todos os seus associados, diretorias, os nossos cumprimentos, quatro sociedades, ontem e hoje, completando mais um ano e deixando as portas abertas, não só para as atividades sociais, mas também para a comunidade onde se localiza. Eu quero aqui, Sr. Presidente, destacar de uma forma muito especial, eu estive participando de uma das reuniões, e quero dizer da minha satisfação da última preparativa do Maio Amarelo, que aconteceu na semana passada. Ontem já teve algumas atividades no 1º de maio, lá no Parque Vila Germânica. Hoje, nós tivemos dois itucandários contemplados em Quintino Bocailva, bem como também a escola Joaquim Fronza, lá na Itopava Zinha, e bem como também no Paeiro Texto Salto. Essa programação que consta também no site, essa tabela de trabalho, acredito em todos os anos que já teve aí, este é o ano que mais entidades estão participando, são mais de 60 entidades. Eu quero cumprimentar, Blumenau, dar uma lição para com as demais cidades de Santa Catarina, a Câmara de Vereadores, bastante envolvida, e eu quero cumprimentar a todas aquelas pessoas que se doam para com esse trabalho que está acontecendo, e, com certeza, nós estamos tentando fazer com que nós tenhamos uma disciplina, não só, como aqui já foi dito pelo vereador Matias, ciclista, pedestre, motociclista, aquele que conduz a moto, e também aquele que conduz o carro, que precisa, claro, ter aí uma atenção especial para a nossa mobilidade, que cada vez mais está complicada, mas precisa fazer seu dever, tanto para ir no seu local e para voltar para a sua casa da mesma forma. Senhor presidente, hoje de manhã nós estivemos com o prefeito Napoleão Bernardes, no sentido de uma lei que foi aprovada, e eu quero aqui agradecer, principalmente essa lei, com fotos, inclusive, com o ARI, projeto de lei 1667, que o prefeito sancionou na manhã de hoje, o tratamento tributário referente à SQN dos escritórios de contabilidade. Com certeza, ele é o marco, essa casa, para com mais de 150 escritórios de contabilidade que nós temos em nossa cidade. Eu acredito que é uma resposta àquelas pessoas, realmente, que são animadoras de todos aqueles empreendedores. Precisa iniciar com o escritório de contabilidade. Eu quero aqui reconhecer o grande trabalho com o Sescão, juntamente com o César e o prefeito Napoleão, que tiveram a sensibilidade para com esse projeto, ganha a cidade, com certeza, a nossa cidade muito mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.